Bom dia, com alegria! Gostaram do final de semana? Brincaram bastante? Eu sei disso, tá? Crianças gostam de brincar, tá bom? Mas hoje começa mais uma semana de aula. Hoje, que dia é hoje? Segunda-feira, dia 14 de setembro. E hoje a nossa aulinha é de linguagem de português, não é isso? E nós vamos ver uma nova família. Vocês querem saber qual é? De qual letrinha? A semana passada nós vimos da letra W. E depois do W, vem qual letrinha? A letrinha X. Então, hoje nós iremos ver a família do X. X. X de quê? De chale. Muito bem! X de chale. A tia vai colocar bem aqui essa letrinha, tá? E aqui nós temos o X cursivo. Tá vendo? Cursivo maiúsculo, cursivo minúsculo, tá bom? Vamos lá? Também vou colocar aqui, tá? Olha só! E agora nós vamos conhecer a família do X, que ela é formada com a letrinha X e as vogais. Vocês lembram, não é isso? E a primeira sílaba qual é? Qual é o primeiro picolé de maracujá e ele veio com a sílaba chá. O X e o A, chá. E agora mais um picolé de coco, meu preferido. Xê, X com o E, chá. Tem que falar, tá bom? Porque tem muitas palavrinhas com essas sílabas. E no levinho de vocês também, a tia vai botar para fazer. X e XI. XI. E agora, o picolé de morango veio com o X, O, Xó. Muito bem! E o outro picolézinho, que é o de maçã verde, veio com o X e o Xú. Vocês conhecem as palavrinhas com essas sílabas? Hum, no levinho de vocês tem algumas. Tem o chale, tem a xícara, xerox, xilofone, xexel, xarope, muitas palavrinhas, tá bom? A tia vai deixar um vídeo para ajudar vocês melhor na compreensão, tá bom? De muitas outras palavras com essas sílabas, tá? Um beijão para vocês, façam uma tarefinha, postem lá no grupo, tá certo? Então, assistam o vídeo e um beijo bem no coração de cada um de vocês. Essa é a letra X. O som que a letra X faz é... Agora é a sua vez, faça comigo. A letra X pode se juntar com as vogais A, E, I, O, U. Quando a letra X se junta com a vogal A, dá o som chá, xadrez. Quando a letra X se junta com a vogal E, dá o som xê, xerife. Quando a letra X se junta com a vogal O, dá o som xê, xícara. Quando a letra X se junta com a vogal O, dá o som xô, xô. Quando a letra X se junta com a vogal U, dá o som xô, xuxa. Quando a letra X se junta com a vogal A, dá o som xô, xô. Quando a letra X se junta com a vogal A, dá o som xô.